Olá meus passageiros, olá meus conectados com o Bus TV, com conexão com Marte Brasil, Piscite Mota. É um prazer grande estar recebendo você aqui, ainda mais sabendo da sua história, de como você chegou até ser esse ator de sucesso que é hoje. Você é um cara servidor, né? Sim, tem que servir. Como é que eu posso querer algo do universo se eu não sirvo, se eu não estar ali? Eu sempre faço o bem ao outro. Se eu tiver que atrapalhar, eu também, nobre, não posso lhe servir. Eu posso, eu sou sincero em dizer não. Aprender a dizer não é tão difícil quanto aprender a entrar nas regras, aprender a observar regras. Você se considera um líder? Não, não. Porque líder político, né? Só? Muito, muito mais. Jesus Cristo foi líder? Sim, um político, extremamente político. E quem você citaria como um grande líder na sua vida? Um grande líder? Meu pai, um homem que criou nove filhos, trabalhando só e chuva, né? E com a humildade de botar um cesto de peixe com lagosta e camarão e trazer um peixe, uma sardinha e dizer só tenho isso para comer hoje. Para mim, líder é isso. Muito diferente de você ser um político, de você ser um líder dentro de uma empresa, onde você manipula, onde alguém vai ter que errou, corta o braço. O certo e o certo e o errado. Até quanto vai viver essa educação de você errou, dá uma tapa na mão dele. Tá? Se você parar e falar, Márcio, você já sacou que você errou. Você já sabe que você errou. Mas, essa coisa da punição, ela é mais antiga do que a Bíblia, né? Vamos punir, porque você traiu o rei, numa palavra. Ok, pessoal. Estamos aqui encerrando então com o Piscite. Vamos lá acessando o www.conexãocomarciobrasil.com.br Deixe lá seus comentários, participe, coloque lá pessoas que você queira ver aqui conosco, conectar aqui com a gente. Estamos aí. Vamos lá. Boa viagem para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí 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 E aí